Sim, é candidato a emprego? Na verdade eu me demiti e voltei para o emprego. É por ali. Suplicante. Então, voltou rastejado. Porque você sabe, você está aqui para sempre. Não esqueça, está aqui para sempre. Parabéns, senhora Simpson. Acaba de ganhar uma criança linda e saudável. Ah, está bem. Alô? Uma menina. Ah, Marge, nós temos uma menina maravilhosa. Não é uma menina qualquer, é a menina mais linda de todo o mundo. Então gostou dela desde o começo. Mas é claro, é claro. Então por que não tem fotos dela? Ah, mas eu tenho fotos, sim. Mas elas estão onde eu mais preciso delas para me animar. Faça isso por ela.